Ali na frente, ali na frente. Mano, eles perceberam nós. Eles estão tirando o pé. Eu falei que ia dar certo, eu falei que ia dar certo. Eu falei pra vocês. Mano, agora não sei, o que importa é que a AirTag tá na Fiorin. Isso que importa. De quem tem acesso a isso? Caralho. É o Jorge, é o Jorge. Pare aí, pare aí, Jorge. O Jorge tem acesso, viado. O que é que ele tá fazendo aqui agora, mano? Desce o carro, desce o carro. Ei! Você viu? Você viu a Fiorino passar aí na frente? Cara, era a Fiorino, viado. Lógico, mano. O que vocês estão fazendo aqui, caralho? O que vocês estão fazendo aqui, mano? Mano, acabei de encontrar a Fiorino. Tava parado aqui na frente da escola, viado. Acabamos de encontrar ela. Era ela, era ela. Ei. Ele falou que por causa do paraca... Calma. Tamo vencendo. Por quê que deu? Você lembra daquela AirTag? O rastreador? Que tava comigo? Sim. Ele colocou. Tava comigo? Tava contigo. Eu consegui colar embaixo da Fiorino, viado. Caralho, viado. Antes do cara me ver, viado. Porra. Juro por Deus, abre aí, abre aí. Você consegue puxar, né? Não consegue? Consigo, peraí. Caraca, velho. Não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando nisso, velho. Pera, pera, peraí, peraí. Puxa aí. Ela tava parada aqui, certeza que tava... Ela viu você entrando bem? Será? Por isso que ela tava aqui. Por isso que ela tava aqui. Por quê? Por causa do carro do Jorge. Por isso que... Não, esse aqui, ele tá acostumado com uma High Look. Puxa aí. Puxa aí. Consegue ver ou não? Aqui é o bate.bc, creche, pré-escola Santa Clara. Tá aqui, ó. Aonde? Quinta Avenida. Já tá na quinta, então. Já tá na quinta. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Faz o seguinte. Não, não. Vamos todo mundo no golfe. Deixa o carro parado ali, ó. Para ali, para ali. Para o carro ali. Vamos no golfe, vamos no golfe, vamos no golfe. Bora, 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 bora. Deu certo, cara. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo. Mano, eu não sei pra onde que essa Fiorino vai, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei pra onde que ela vai. Vamos, vamos. Calma, 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 calma. Tô tirando o carro. Calma, Rijo. Mano, eu não sei pra onde que essa Fiorino vai, tá ligado? Deixa só o Jorge parar o carro de frente aqui. Espaço. Abre o espaço aí, abre o espaço aí. Vai pra frente com esses bancos aí. Chegou o banco pra frente aí. Bora, Jorge. Para o carro aí, para o carro aí. Bom, sabe o que que é, mano? É que esse carro aí do Jorge vai descaracterizar, tá ligado? O Juninho tá com ele fazendo o que, viado? Verdade. O Juninho tá fazendo o que ultimamente. Vou parar o carro aqui pra eles entrarem no carro. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. O que que é aquele cara entrando no beco ali? Sei lá. Vamos conversar com o Jorge. Bora, Juninho, bora, bora. Não, não, não. Bora, bora. Tá aberto. Será que não é melhor o Jorge vir aqui na frente? Deixa o Jorge ir na frente. Deixa o Jorge ir na frente. Vai, 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 vai. Ô Jorge, entra aqui, Jorge. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Deixa que eu vou do lado. Vai, senta aí, senta aí, senta aí. Vai, não tem tempo pra perder. Acompanha essa localização aí, acompanha, tá? Eu vou no gás. Vambora. Pra quinta, pra quinta, pra quinta. Vamo, vamo, vamo. Bora. Bora andar com o Golf, tá ligado? Golf é rapidinho, bora. Não, não é muito mais não. Mas, ó, mas a Fiorina tá ganhando terreno. Tá, e a gente tá muito pra trás ou não? Onde que a gente tá? Tá, eu acho que a gente deve tá. A gente tá aqui, ó. Aqui nesse azulzinho aqui. Tá. E aqui, ó, é a Fiorina. Tá, a gente tá o quê? Uns quatro quilômetros dele na frente. Que ideia top que tu teve, mano. Mano, vou fazer o seguinte. Vamo seguir, vamo seguir. Eles estão indo sentido onde? Outra cidade, né? É, aqui. Estão sentindo Itajaí. Tem certeza, Jorge? Ó, Itajaí. Aqui vai pra Itajaí, vai pra Plumenau, vai pra Penha, Navegantes. Tá. Tá. Então é o seguinte, galera. É o seguinte. A Fiorina tá se deslocando pra outra cidade. Sentindo outra cidade, tá ligado? O que que eles fizeram? Eles entraram na BR e a gente tá indo atrás, tá ligado? O que que acontece? Do lado de lá da BR, vocês podem ver aqui, ó. Tá tendo obra. Tá tudo meio que parado pro lado de lá, entendeu? Ó, os caras tão asfaltando ali, daquele lado ali, tá ligado? Bom, que isso não impede a gente. A gente tá ali, ó, naquele ponto azul. Ó, ó, o balneário ficando pra trás aqui, ó. Tá. E a Fiorina tá ali pra frente ali, certo? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou me aproximar muito, senão eles vão ver o carro. Demorou? Galera, todo mundo muito atento agora, tá? Fechou. Acho o seguinte. Eu não tô com airsoft, não tô com nada. Nada. Não precisa de nada? Nada. Não tem nada nesse carro. Cagada, né? Não importa, velho. Não importa. Vamos que vamos, tá ligados? Bora. Bom, a gente precisa acelerar um pouco. Não, né? Será que eu acelero um pouco, Jorge? Claro, mano. Acelera um pouquinho. Tá, então pera. Modo Sport aqui, calma. Modo Sport. Foi. Bora. Vê se pelo menos a gente consegue ver ela. Bora. E aí, Jorge? Já andei, já acelerei em nada, velho? Tá com a frente aí. Tem certeza? Relaxa. Olha lá, 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 lá. Calma, 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 calma. Deixa eu entrar na frente desse caminhão aqui, calma. Tem um caminhão atrás, mano. Calma, 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 calma. O caminhão tá ali. Ali, 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 ali. Não chega muito perto não, velho. Não chega na frente, mano. Ó lá, lá. Lá na frente, lá. Ó, caminhão passou, caminhão passou. Deixa o caminhão passar, deixa o caminhão passar. Dá pra ver ali, Jorge? Dá pra ver sim. Dá pra ver? O caminhão vai ficar na frente. Ótimo, deixa assim. Vou tirando o Sport, vou no Econômico. Tira a luz alta, mano. Tirando a luz alta. Eles pararam aqui? Não, não, não. Olha isso ali. Olha a frente, olha a frente. Mano, eles perceberam nós, eles estão tirando o pé. Fiorini percebeu nós. Estou a 50 por hora, Jorge. 40 por hora agora na BR, Jorge. Que estranho, mano. Não, eles perceberam. Não perceberam nada, ninguém percebeu nada. Ninguém percebeu nada. Relaxa. Relaxa, eles estão ganhando distância de novo, olha lá. Estão ganhando distância de novo. Calma. Calma, concentra, tá? Só fica de boa, galera. Fica de boa, vai dar tudo certo. Pô, vai por aqui, tenta botar pelo lado aqui, na marginalzinha. Esse acostamento aqui do lado aqui? É, mas aquele carro na frente vai atrapalhar. Calma, calma, calma. Galera, a Fiorina é aquele carro ali na frente ali, tá ligado? Vou tentar sair por aqui, pera. Pode despistar. Ele seguiu reto, tá ligado? Calma, 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 calma. Os carros vão atrapalhar nós. Vou bem de boa. Nossa, Jorge. Tá pegando bastante na roda, velho. Calma. Lá na frente, lá na frente, lá na frente. É o carro que tá com a luz apagada, tá ligado, galera? Lá na frente, lá. Vai dar certo, calma, calma. Não consegui. A gente tá fazendo uma perseguição da BR, velho. Não acredito nisso, mano. Perseguição da BR, mano. A gente tá bem atrás da Fiorina. O Fiorina tá bem aqui na frente aqui, galera. Ali na frente, ali, ó. Pô, onde é que esse carro tá indo? Não sei, mano. Vou aproximar um pouquinho mais. Aproximar um pouquinho mais, calma. Tá ligado que isso que nós estamos fazendo é perigoso, né, mano? Perseguição, mano. Perseguição isso aqui. Perseguição, gente. Tipo, se ele levar nós... Pera, pera, pera. Me aproxima demais, me aproxima demais. Me aproxima demais. Se a Fiorina levar nós pra São Paulo. Não importa, mano. Não importa. Essa Fiorina é a que tava no beco, tá ligado? Tô muito próximo dela. Tem que dar uma distância maior. Entrei, entrei, entrei. Bota do lado, vê se tu consegue ver alguma coisa. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vamos se acalmar, vamos se acalmar. Vamos se acalmar. Vamos se acalmar. É ela, né? É ela, é ela, é ela. Cuidado que aqui tem um buraco, mano. Calma, calma. Tá dando certo. Tá dando certo o nosso plano. Eu acho que o cara não viu que a gente tá seguindo a Fiorina, tá ligado? Calma, vai dar certo. Vai dar certo. O cara que bateu em ti provavelmente deve estar ali. Provavelmente. O cara que arrebentou minha boca... Que pegou a Gabs também. Provavelmente tá ali dentro. Que pegou a Gabs também, exatamente. Tá ganhando distância. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ó, tu viu que a Fiorina acelerou? Acelerou, né? Como é que tá aí, Jorge? Aqui, ó. Tá Serginho? Tá. Tô acompanhando aqui. Foi ótimo a questão do rastreador. Se não fosse o rastreador, a gente não ia conseguir pelo menos saber onde que é a Fiorina. Tá ligado? Entra, entra, entra. Vou entrar aqui, vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Calma. Eu só não posso botar do lado, realmente. Porque o meu carro chama muita atenção, tá ligado, galera? Meu carro chama muito atenção, tá ligado? Aqui, ó. De novo na cola dela. De novo. Calma, tô muito próximo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Vai acabar tudo. Saiu da BR. Saiu da BR. É isso, né, Jorge? É isso aqui. Galera, Fiorino sai. Acabou de sair da BR, tá ligado? Onde que é aqui, véi? Que banho que é aqui, véi? Aqui eu conheço. Isso aqui é o quê? Itajaí, né? É. Olha, a camisa... Deixa eles ir na frente, tá fazendo um carro. Na casa da tua namorada? É, é verdade. A Fiorino tá se anunciando ali, ó. Tá fazendo um cagado, mano. Deixa eles ir mais na frente. Os caras tão percebendo também que estão indo um carro atrás deles. Mano, essas horas aqui não passa ninguém, tá? Pelo amor de Deus. É totalmente afastado aqui. Para aqui, ó. Olha só que rosto que abre eles aqui, mano. É, vai fechar o sinal. Aí a Fiorino vai... Olha lá, ó. Calma, calma, calma. Segura, segura, segura. A câmera não pega. Aqui, ó. A gente tá bem longe dela agora. Deixa eu ver. Onde que ela tá? Aqui, ó. Lá na frente do cruzamento. O que que vai fazer? Pegar a esquerda ou a direita? Não sei. Vamos esperar. Se não, ele tá fechado lá na frente. Dá pra ver se não ele tá fechado lá na frente. Dá pra ver se não ele tá fechado lá na frente. Deu seta. Deu seta. Esquerda. Esquerda. Será? É, tá dando seta, né? Ah, não tem como ir do outro. Tá dando seta lá na frente. Dá pra ver. Dá pra ver a seta lá. Se ele vai vir à esquerda, tem que ir pra outro caminho. Que dá... Abrir o sinal. Vai, mano. Que esse sinal é rápido. George, doobor pra onde? Entrou o doobor pra esquerda. Pra esquerda? Foi pra esquerda. Tá virando pra esquerda? Sim. Olha lá, virou pra esquerda. Entrou pra esquerda e botou pra esquerda. Vamos, 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 vamos. Um buraco, um buraco. Nossa senhora. Aí, vambora. Vambora, vai dar certo. Pronto, fechou o sinal. Não, vou ter que passar no vermelho. Vou ter que passar no vermelho. Olha o rapazinho. Você pode ter radar aqui. Vem aí, George. Vem aí. A gente consegue acompanhar por aqui, ó. Não for o sinal. Tá, vem aí, vem, vem, vem. Tá aqui, ó. Vocês estão indo aqui, ó. Tem mais um cruzamento ali. Vocês estão voltando pra BR? É isso? Não, o Fiorino não vai voltar pra BR, mano. Se acabar, a BR fica pra trás, mano. Ah, não. A BR tá aqui, ó. O Fiorino tá aqui, ó. Tá fazendo a rotatória. Ele tem uma rotatória ali, né? Deixa eu ver. Tá voltando pra BR. A Fiorino tá despistando nós. Ó a BR aqui, ó. Eles estão voltando pra BR, ó. Eles vieram aqui, entraram aqui, ó. Viraram aqui e estão voltando pra BR. Tá vendo? Nossa, que cagada. Será que virou nós, mano? Com certeza. Será que virou nós, mano? Será que virou nós ou não? Claro, tô... Tô andando muito perto, mano. Meu Deus. Meu Deus. Calma, 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 calma. Deixa esse sinaleiro abrir, calma. Até ele abrir, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só olha pros dois lados. Vê se não vem cauda aí. Vai, 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 vai. Vai dar certo. Virou, virou pra direita. Eles viraram pra direita lá. Aonde? Viraram numa rua aqui, ó. Eles tá indo lá pra casa da minha mina, mano. Não foram. Tem certeza? Vai logo, viado. Que cagada, mano. Esse senhor, hein. Vai, vai. Vai, vai.